E aí tudo bem com você hoje eu quero ensinar você a como retirar aí o fundo de qualquer foto e tirar o fundo rapidamente através de um site que vai quebrar muito galho aí no seu dia a dia olha só como ficaram as minhas fotos que legal através desse site ele tira totalmente o fundo das suas fotos e olha que bacana até falta essa foto totalmente preta e eu vou mostrar para você tanto no celular quanto no computador que tem alguns detalhes a mais então bora aqui para o celular o site é o seguinte o remove bg basta você digitar isso do Google que é o primeiro que vai abrir aqui basta você clicar aqui em upload imagem só isso e aqui você vai escolher aqui você vai escolher a sua foto você percebe que essa foto minha amarela que eu coloquei no perfil do YouTube eu fiz através desse site depois o fundo eu fiz lá no Photoshop basta você escolher qualquer foto e olha só vou pegar na minha dog aqui clicar em concluir e olha só como é simples e rápido Olha que bacana não tem segredo para você fazer outra foto basta você clicar em upload de imagem novamente e selecionar outra foto eu vou te mostrar essa foto escura que eu fiz aqui ó totalmente escura eu achei que o aplicativo não seria capaz mas ele me surpreendeu totalmente olha só que bacana ele tira totalmente o fundo da imagem e você pode fazer isso com qualquer imagem aí vou aproveitando esse site você pode tirar o fundo e pode fazer várias figurinhas aí para o WhatsApp o que é uma mão na roda e muito rápido para você baixar se você clicar em download HD você terá que pagar então você tem que clicar aqui em download nesse 432 por 577 e aí basta você clicar apenas baixar a foto que ele já baixou ela aqui ó olha só show de bola não é agora vou mostrar para você aqui no computador ele tem só um detalhezinho que é diferente que eu acho importante aqui de ensinar Bora lá PC lá no Google vou digitar o mesmo nome vamos acessar ele aqui vamos subir uma foto no computador é a mesma coisa basta você acessar a foto e ele vai tirar o fundo da foto o que é bem fácil essa foto eu utilizei no perfil depois o Photoshop só coloquei um fundo agora tem um pulo do gato aqui para o seu canal ou para qualquer coisa outro jeito de você fazer então você pesquisa a imagem que você irá utilizar eu escolhi essa imagem e vou arrastar essa imagem às vezes pode acontecer de alguma imagem que você jogar ali ela não querer abrir e aí você abra a imagem totalmente olha só que coisa mais linda olha só essa imagem grande vou vou pegar aqui para você uma imagem menor esse cachorro aqui que é uma figura e vou arrastar aqui ó arrasta e solta tá vendo quando acontecer de você arrastar ele não cortar fecha todas as imagens e faça de novo certo que aí funciona você já salvou a imagem mesmo e olha só a figura aqui essa é a única diferença que tem do celular o celular se você conseguir copiar o rl e colar ele aqui ó tá vendo rl aqui em cima se você clicar e colar o o rl também dá certo agora vou te mostrar aqui também no celular que é possível também você colar o rl de uma forma bem simples vamos aqui pesquisar por cachorro pesquisa faz a pesquisa para o cachorro clica e abra a foto ó vamos clicar nessa foto e aqui vou clicar sobre a foto novamente vou clicar aqui em abrir uma imagem uma nova guia vamos clicar aqui no númerozinho quatro que aparece em cima que ele aqui abriu várias abas e vamos clicar aqui na imagem inteira você percebe que aqui aparece o endereço dela da imagem vou clicar sobre ela e vou nesse quadradinho copiar agora a gente volta novamente na aba aonde está o site e aqui nós iremos colar você percebe que o rl não aparece aqui aí você faz mais o que sobe qualquer imagem tá vamos subir essa imagem que qualquer deixa ele cortar a imagem e aí em seguida ele vai aparecer aqui em cima o rl olha só apareceu aqui agora eu vou clicar aqui e nós iremos clicar segurar e clicar em colar e ok e agora olha só você nem precisou copiar baixar a imagem e aqui está imagem bacana não é não se esqueça de inscrever no canal clica no sino opção todos para que você não venha pedir nem tutorial como esse aqui no canal nós temos vídeos aqui todos os dias às sete horas da noite compartilhe esse vídeo com seu amigo para que ele vem aí aprender também como tirar o fundo de imagem e fazer vários stickers e o que ele desejar um abraço até mais tchau tchau link na descrição